sejam bem-vindos a mais um dia na roça apocalíptica do ai turmada ai que brincadeirinha mas saudável essa minha viu cansei pra quem não me conhece eu sou o lucas oliveira e tá começando mais um vídeo aqui no canal hein foi mal culpa errei senta senta me respeitar também senta isso dá a pata aqui ae moleque dá para ver o pessoal aqui tudo bem pra vocês fica assim eu sou mentinho do meu eu coloquei esse caminho na minha cara tá com você aí lucas namorou ó vou embora era essa aí que eu tinha que falar com vocês aí era esse mesmo turmada e o vídeo de hoje vai ser um vídeo um novo um pouco diferente um pouco cara eu acho que não ninguém nunca viu não porque vai ser um novo quadro que eu vou tá lançando vai ser um novo quadro que eu vou tá lançando e agora no seu nome do quadro restaurante da roça apocalíptica do lucas uai é grande nesse aqui eu vou pensar no nome do quadro enquanto isso o quadro vai se tratar do que eu vou fazer comida com os bichos e aí vai dar certo obviamente que não realmente mas vou tentar né porque assim né eu queria pegar uma mesa lá de casa mas não vai dar certo levar uma mesa lá de casa mas ela de casa é muito pesada acho que melhor é o mesmo construir um meu deus tio sai tio sai tio o cavalo do vizinho rapaz tá ficando doido eu quero pegar o cavalo do vizinho tenho isso aqui vai construir a mesa agora eu não sei como eu faço a mesa de um lado e esse aqui coloca o outro vou levar esses dois que eu faço aqui ó olha o tamanho da mesa que vai ficar assim mas ele também daria certo e que eu não carregaria tanto piso é naquela menorzinho melhor que tá com água que eu sei agora tem que arrumar uma tábua velho como é que eu arrumo a tábua que agora não podia ser essa tábua fininha que tá aqui então tá bom tá tá bá tá bom tá bom tá bom então bom quebra fiz um tripé improvisado aqui vocês vêm eu preparando agora as comidas que vai para a receita então hoje na receita de hoje a gente vai fazer o que nós gente hoje eu tô ruim vai nome em qual que é o nome do ramo que a gente vai fazer hoje lá com o bicho aí hoje não vai fazer sanduíche natural agora já tô aqui preparando já que não dá para fazer isso aqui tudo na hora né gente se deixar fazer isso aqui na hora que vai dar uma merda não mexa com raladores viu crianças vai chegando finalzinho assim vai dando agonia e o negócio é o seguinte ó a mesa vai ser essa aqui eu vou pegar as comidas vou deixar aqui e vou preparar aqui mesmo o André tá ali por boa tarde vocês também ó batido gritaria só que badena que é essa o André tá ali por enquanto que senão ele vai querer desmontar tudo agora Margarete e o Fernandão tá ali esperando vamos terminar de organizar aqui ó gente barulheira vamos terminar de organizar aqui agora e já vou gravar aí eu vou deixar a câmera gravando aqui assim pegar todo esse ângulo aí total vai pegar tudo direto 24 horas gravando aí para ver no que 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 vai dar essa bagaceira aqui ó espero que dê tudo certo né eu também preguiça que é essa Margarete tá doida e aí e aí e aí e aí e aí e aí O negócio é o seguinte Cês que tá assistindo o vídeo, cês que vai dar o nome pro quadro É, eu não preciso deixar, vai ser É mesmo? Deixou? Você vai colocar o nome pra esse quadro Antes de qualquer coisa, sejam bem-vindos a mais um dia na roça apocalíptica do ai Peraí, Magarete, Magarete, Magarete Eu tô fazendo o vídeo primeiro Ai, meu dedo, meu dedo Meu dedo não, meu dedo No vídeo de hoje, bora cozinhar em família Magarete, a mesa, você vai derrubar a mesa, tá doida? Ó, tá faltando gente aqui na família Cadê o André? Pera, Magarete, 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 pera Hoje nós vamos fazer o sanduíche natural Peraí, Magarete, você vai derrubar tudo aqui, Magarete Eu tenho que soltar o André primeiro pra gente começar a fazer o sanduíche, Magarete Magarete, ai, vai cair tudo Pera, Magarete, o pão Ô, meu dedo do céu Não colaborar, o que você tá fazendo com a mesa, Magarete? Peraí, sou Eu preparo o trem todo bonitivo pra gente fazer o negócio aqui legal Ô, Magarete, o que você fez com a mesa, Magarete? Vem cá, Magarete, nós vamos fazer o nosso sanduíche natural aqui, ui Peraí, que nós temos que ralar primeiro Peraí, Magarete, não come isso não, Magarete, oi Olha lá, caiu outro peda de abroca Tem que ralar o trem aqui, Magarete Oi, meu chapa Pera, Magarete, o André tá chegando O pão, Magarete, como é que nós vamos comer? Ui, calma, gente Já era Desce daí, André Calma aí, seu nosso, tem que montar primeiro o trem aqui, sou Peraí, André, não é pra comer, não Ô, meu Deus, pera Peraí, gente Peraí, que eu tenho que fazer primeiro o sanduíche natural pra vocês Alface, cenoura Cadê o tomate? Devolve o tomate Ó, gente, a bagunça que você tá fazendo Ô, gente, não era pra comer, não, eu sou Já precisa esperar Só dá licença aí, André Olha aí, ó, olha a bagunça, olha Peraí, gente Olha, não come, não A bagunça que você tá fazendo aqui Peraí, Magarete Esse ralador, deixando que alguém faça alguma cagada Vai cair na água, vai cair na água Vai cair na água Na água Gente, peraí, ó Peraí, André, não é pra fazer isso não, sou Peraí Nós temos que comer o sanduíche que tá pronto, sou O sanduíche já tá pronto Agora é só dividir pra todo mundo Magarete Ui, André Desce da mesa Ô, gente Desce da mesa, ô Ô, gente, eu achei Ô, não, sou Desce da mesa, André Faz favor Olha lá o que vocês fizeram com os pratos Tá bagunça Ô, gente, dá licença, dá licença, André Desce da mesa, desce dessa mesa Desce dessa mesa Desce da mesa Desce da mesa Sai da mesa, você vai cair, doido Magarete Ô, André Ó o que vocês fazem Ei, ei Sossega A cagada Ó, olha aqui Era pra mim comer o meu sanduíche natural também Que vocês, velho Como é que eu como agora? Explica como é que eu como agora o sanduíche natural Explica Não, não vem subir aqui também, não Pera, pera Ai, meu pé, meu pé Sai, sai, sai Sai daí Vai fora daí Dá licença Eu vou cair André Não, pera Magarete, meu celular Ô, gente, eu tô falando com vocês, ó Vê se vocês vão ter a calma que faz nós montar o trem Como é que você faz? Aqui, vocês montaram o trem tudo O cenário foi de ralo Vocês aprontam muito Magarete, para de comer o pão Aê, ó, muito bem Não, devolva o pão, devolva o pão Ô, gente Não, oi É, turma E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele likezão aí Já manda pros amigos Pra todo mundo E é isso Era pra fazer um sanduíche natural hoje, né Mas Não deu nada certo É isso aí, ó Deixa o like, ó Manda pra todo mundo aí Coloca o nome aí que vocês acham que deve ter pra esse quadro aqui, ó Esse novo quadro Vai ser cozinhando com os fomeados Da roça apocalíptica do ar Que eu nunca vi passar fome de jeito Tá puxando o prato, André Meu Deus do céu Ô, Fernanda Fernanda Não é por nada, não Ô, Fernanda, você chegou atrasado, filho Ô, Margarete Meu celular Rir não, Catarinha Já era Acabou o quadro Vocês conseguiram estragar tudo Você foi responsável, André Você subiu na mesa, irmão Você fez noção de isso? Você subiu na mesa Subiu na mesa Aqui, ó Tem um tomate só branco tão aqui vendo Tomatinho Aqui já fez a cagada toda Margarete, 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 Margarete É isso aí, turmada Um beijo e um beijo do Lucas e do André Até o próximo vídeo Fui Calma lá, André Calma lá, André Rapaz Não sei o rapaz de fial Chega desse jeito Tá duro, André É um barulho Tá tremendo a câmera, André Você tá tremendo a... Crem em Deus, Padre Fui, gente Até o próximo vídeo Que o André tá meio brabo aqui